Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vambora aí falar de Pocah, Pocah que foi questionada por causa da campanha que ela está fazendo do emo rio, gata gota importa. É pessoal, até isso incomoda, fazer o bem está incomodando algumas pessoas, vamos acompanhar aí o vídeo da Pocah. Vou relaxar um pouquinho e me deparei com alguns comentários de pessoas me questionando o fato de ter fotógrafo na hora que eu fui doar sangue. Para quem não sabe, cada gota importa é uma campanha, é uma corrente solidária. A minha intenção é incentivar as pessoas a doar sangue, a fazer o bem, a doar vida, sabe? Eu completei 15 milhões de seguidores e eu quero incentivar esses 15 milhões de pessoas a fazerem o bem apenas. É por isso que tem fotógrafo, é por isso que tem imprensa. Eu quero alcançar o máximo de números, o máximo de pessoas para chamar para essa ação, para essa campanha. Inclusive vocês que estão me questionando, ao invés de me questionar por que vocês não participam também e façam parte dessa corrente de desafio. Para quem não sabe, a Pocah completou aí os 15 milhões de seguidores aí no Instagram, né? E ela fez esse desafio, né? Para que as pessoas fossem doar sangue, né? Um gesto aí, porque a gente sabe que infelizmente o banco de sangue sempre está abaixo e só quando as pessoas sofrem algum tipo de acidente é que se alertam a isso que precisa doar sangue. Então, a Pocah foi questionada porque estava fotógrafo, mas ela tinha que ter fotógrafo lá para registrar o momento. Para as pessoas poderem saber que aquilo realmente estava acontecendo. Então, ela falou, ao invés de você que está aí me questionando, vai lá então fazer o desafio também. E aí, pessoal? O que vocês acharam aí do desabafo de Pocah? Deixa aí nos comentários e eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.